E esse aqui é uma samambaia gigante que se faz o sachim. Então, esse aqui eu descobri que é uma samambaia gigante. Na verdade eu descobri uma coisa mais interessante ainda. O sachim, aquele que o pessoal usava para plantar e foi proibido, é essa planta aqui. Então, você tem que esperar ela crescer, ficar gigante, aí você vem e corta. Então, assim, não tem como ela se renovar na natureza. Então, por isso que foi proibido o sachim, bem aqui, ó, dessa samambaia aqui na intuidade. O que eu queria que você comentasse é um pouquinho daquela, eu chamo de samambaia ali. O que seria no caso? Essa aqui, essa samambaia gigante, né? Que também é conhecida como samambaia sul ou sachim. É daí que, dessa samambaia aqui é extraído o sachim. Ela é típica aqui da região mesmo? Isso, ela é típica da Mata Atlântica, dessa região. Você sabe como que eles tiram o sachim dela? O sachim, explica pra mim o que é o sachim, pra quem não conhece. Então, o sachim, ele é utilizado, é uma fibra utilizada pra fazer vasos, suportes pra epífitas. E essas epífitas, inclusive, adoram esse tipo de fibra pra se fixarem e lá elas crescem e se desenvolvem muito bem. Aí pro pessoal extrair, eles têm que cortar mesmo? Tem que cortar, por quê? A raiz dela é bastante fibrosa, dá pra fazer com a raiz. Tem bastante fibra ali na raiz. E o caule todo dela, você tirando a casca, uma casquinha de fora, o caule todo dela é fibroso também, dá pra utilizar. É mais grosso, mas dá pra utilizar pra fazer o sachim também. Já aconteceu alguma vez de ter uma extração geral aqui ou não? Nunca teve esse problema aqui na região? De sachim? Eu nunca soube disso aqui, na região, em Trindade, nunca soube disso. A proibição, você acha sobre o quê? Levar muito tempo pra crescer essa... Demora muitos anos pro sachim ficar desse tamanho. Pra essa samuramaia ficar desse tamanho. Aqui, ó, eu tenho exemplares dela, mas menores. Pequenos ali, né? Pequenos, é. Esses você tem ideia de quantos anos tem? Esses aqui podem ter uns três anos, mais ou menos. Mas aqui, por exemplo, não tira nada, né? Porque a pessoa daqui já não tiraria nada, né? Porque tá mínimo, pequeno ainda, né? Não, aqui não precisa ser... Ele pode crescer naturalmente aqui. Esse tamanho não dá pra extrair nada. Raiz... Ele até tem bastante raiz, mas não compensaria. Porque é muito pouca coisa. Eles gostam de sombra, né? Que bem, olha, sombreado aqui. Gosta, gosta de sombra. Mas também se dá bem no sol. Mas ele prefere sombra. Eu acho super interessante preservar a preservação do verde. Olha, eu amo morar aqui, no meio da floresta. Mas algumas coisas, alguns recursos faltam também, né? E aí, sempre lembrando, não pegue nada na natureza. Não pegue muda, não pegue nada, mas olha só. Pretinho. Esse parece ser aquela salombaia gigante, mas como eu não conheço, ou é um coqueirinho, não sei direito. Mas assim, não pegue nada. Não pegue broméria, não pegue orquídea. Natureza é natureza. Olha só ali agora pro Diego, hein? Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Vamos passar, que passou aqui. Música 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 Música